Olá pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e hoje gente eu vou estar mostrando a minha rocinha Primeiro vocês veem e depois vocês veem a mão Agora eu vou começar a mostrar como que é Primeiro, vou pegar a minha rocinha O vermelho é o homem, esse daqui é a vaca Tipo assim, aqueles trem que o homem abre, a vaca sobe e tem que descer Você conhece, pai? Conheço Oxe, velho Aí o outro aqui é uma barragem Uma barragem d'água? É para o gado beber É, pode ser para pescar e para beber água Aqui eu botei um peixinho Que botei até uma planta Esse peixe tem dente? Sim Ele tem dente, esse peixinho Vou deixar o dente dele para a terra Aí aqui eu fiz uma plantação E eu deixei uma plaquinha Ou se vocês não conhecem Toda plantação tem uma plaquinha falando o que é, né pai? Tem Tipo, quando os tomates, os poucos dias você tinha botado plaquinha falando o que é, né pai? Deixa eu colocar na sinalização, grande tomate, né? É, aqui ó E esse aqui, esse aqui que planta é essa aí? É a planta de milho Hum, que bom Aí, aqui tá o pasto Que é onde casa vai ficar aqui Que eu botei um portão bem pequenininho Daí É Daí a vaca entra Aqui eu tinha botado água Só que já sei quanto é agora Mas tem um bebedor aqui e elas bebem aqui depois, né? É Aí depois aqui tem comida para elas comerem E aqui do lado tem uma casinha Tem até uma pau Aqui também tem uma plantação É para negociar plantação, pai E esse é um forninho, esse aí? Não, e daqui é a casa Ah, no caso é a casa sua? É, a casa do dom E também Para cá O motem até cair Que deveria estar cheio de água É aquele trem onde que você bota Esse é lá na vasinha Você enche com água Lá na roça tem um desse, né pai? Tem, é para encher de água Para o gado Beber uma cana, né? É Ó, seca rapidinho Vou botar um pouco lá Não, mas se você colocar a cana e o gado em bebeda Isso é cana? Não, eu dei que vou concordar que é ração Tem espuma Hum, entendi, minha filha Eu pensei, eu pensei que era cana branca Cana ardente Não, é aquele trem de água, pai Quer dizer, o gado, o gado, o gado não para beber cana ardente, não? Não Ele, o gado só pode beber ração e milho Não, milho não Comer água e beber ração, minha filha É É não, comer ração e beber água, não? É E aqui, e por final, tem... Não, por final não Tem, é, essa daqui lá em casa também tem É, é, aquele trem de água É, o tanque É um bebê, a caixa d'água É, quer dizer isso lá, pessoal, ó Aquele funil de pilão lá É a caixa d'água Aonde, aonde segura a água para o gado seu, né, Fê? É É, aí aqui tem, tem um trem de antena Ah, é uma torre para... a torre? É Olha Tem até personagem que eu fiz de campinha Não, acho que o tanque do dono vai ser azul e as vacas vão ser vermelhas Vou deixar aqui, vou fechar o portão para não sair, né, Pai? É verdade E se não viu os vídeos de palos, vaca quase toda tinha saído, né, Pai? Tinha, mas não saiu, né, Fê? É É bom ficar Vou botar aqui no... E se não pediu por, para se inscrever no canal seu, não? Boa Ô, Pai, ó Isso daqui, ó Não sei se você sabe, mas isso daqui que leva água Ah, é a bomba Ah, é a bomba É, a bomba Aí é que bota água, aí ele vai levando água pouco a pouco Se fosse um carneiro, né? É Não, ele é um carneiro que eu quis fazer Só que eu não sei fazer carneiro Você não sabe fazer não, mãe, gente? Eu faço Faz dó, né, galera? Pessoal, inscreve no canal da Tama Pessoal, a bichinha esforça tanto para vocês inscreverem no canalzinho dela, ó Vou botar um cogumelo Né, Tama? Podia o povo escrever no canal seu, não era? É Para ajudar você, né, Fê? É verdade, vou botar um cogumelo Pai, pode postar esse vídeo no canalzinho de pai? Pode Aí depois nós fazemos outro, você, né? É Depois eu vou fazer uma cidade, em vez de ser a roça Aí quando for no vídeo da cidade, eu posto um canal seu, né? Viu Pera, galera, para escrever no canal seu Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para o pessoal clicar e ir lá para o canal seu E nesse vídeo aqui Pede o pessoal aí Fala assim Gente, eu esforcei tanto, gente Fala Gente, eu esforcei tanto Para trazer vídeo para vocês E... E pai Eu tinha falado desse vídeo No final... É no começo da chuva Então eu tinha falado desse vídeo na chuva Foi? Foi um esforço tremoroso, né, Fê? É Você falaria o que para o pessoal inscrever no canal seu? Qual incentivo você daria para eles? Incentivo é ir fazer o que o coração manda Olha o que o coração manda Olha o que o coração manda O que ele tem que fazer para escrever É Se o coração não tiver manda, ele vai mentir Galera Tem a dó, galera Tem a dó Tá aleijando aí Então Eu posso deixar na descrição desse vídeo O link do canal seu Para o pessoal escrever Pede isso para escrever Sim Você pede isso lá para clicar no link lá Sim Que vai estar lá Que vai estar lá mesmo O link vai ser mesmo tido praticamente Só clicar já vai para o canal seu, não é? É E a pessoa aproveita e vai lá ligeirinho Inscreve e volta para o canal de pai de novo, né? Ou fica por lá, né? É E você pode ficar por lá também, não pode? Verdade Aqui, ó, pai Isso daqui quando bota água Ele fica grande Aqui, ó, pai Eu pego a minha mini pá Que é o tamanho do dono daqui, ó O azul aqui, ó Ele vai lá E pega a terra Entendeu, pai? Entendi E o pessoal também tem pergunta o posto Vocês entenderam? Vocês entenderam, galera? Se vocês entenderam É, mas aqui é a galerona que está assistindo o C É E se vocês entenderam Então escreve que sim Pede a galerona para escrever Se inscreve no canal É Vai deixar o link Do vídeo Que é o outro vídeo É do canal seu O canal seu todos Entra lá É Deixar o link do vídeo Que vai sair Que eu vou fazer a cidade Pra vocês Pra vocês assistirem Porque isso daqui Ai, gente Deu muito Oxi Minha plantação foi embora O águ... O águ...